Olá, meus amores! Então, na nossa live de hoje, nós estudamos a revisão do livro de língua portuguesa. E nós começamos a relembrar algumas coisinhas que já aprendemos. Vamos lá? Uma delas são as letras que são maiúsculas, minúsculas, como elas são escritas, né? Por exemplo, nós usamos a letra cursiva, a letra A, a letra B, todas as letras do alfabeto. Tem as vogais, quem lembra das vogais? A, E, I, O, U. E quem lembra as consoantes? Que são as letras B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. E as vogais nós já falamos. Vamos lá? Nós temos aqui as vogais, minúsculas, A, E, I, O, U. Essas são minúsculas. E também, a tia, ela trouxe aqui a forma bastão e a forma maiúscula, só que cursivo. Da mesma forma, a letra E, maiúscula, só que cursivo e a forma bastão. Na letra B aqui, ó, a tia, ela trouxe a letra B maiúscula, só que cursivo, tá bom? Vocês irão pintar aqui, segundo essas orientações, ó. As vogais minúsculas são de amarelo. As vogais minúsculas são de verde. As consoantes minúsculas, vocês irão pintar de roxo ou lilás. E de vermelho, as consoantes maiúsculas, tá bom? Também revisamos formas de mandar carta, lembrete, fazer algumas coisas dessa forma. E utilizamos o seguinte diagrama. Nós temos esse diagrama aqui com palavras, avulsas. E nós temos que fazer um destinatário remetente, colocar aqui, ó, remetente, quem sai enviando, endereço, tem o CEP. E também temos um bilhetezinho, né, que nós usamos pra colocar o nome, que é nos materiais. Adesivo. Nós colocamos o nome do aluno, a disciplina e o ano, a série que ele está. No caso, quem lembra o ano e a série de vocês? É o segundo ano? Ah, muito bem. Eu sei que vocês lembram. E também aprendemos a preencher o convite. Isso mesmo, convite. Nesse convite tem o nome da aniversariante, tem quantos anos ela vai fazer e tem as horas. Tá vendo? Vocês irão achar essas palavrinhas aqui. Não, vou deixar vocês verem a resposta. Irão colocar. Tem um joguinho sobre o dicionário, tá? Vocês irão fazer com o papai, com a mamãe. Irão colocar um nome, tá? O nome não. Irão colocar, marcando o lugar, com sementinhas de feijão. Ou semente de, não sei, de alguma coisa que vocês, carocinhos, né? Grãos. Vocês podem colocar pra marcar, tá bom? Cada número desse representa uma pergunta dessa. Se você cair no número 1, você vai ler a pergunta e vai tentar responder. Preste atenção nas dicas pra responder e não errar feio com a mamãe e com o papai. Vamos lá? Preste atenção. Como o dicionário é organizado? Na número 1 pergunta isso. Como é que ele é organizado? Ele é organizado de forma alfabética. Olha que legal. A número 2. Quem vem primeiro? Ave ou arroz? Quem sabe? É só lembrar a segunda letra. Quem é que vem primeiro? O V ou o R? Lembra dessas questões. Quantas sílabas tem a palavra computador? Eu sei que você fez e acertou. A outra pergunta é De que formas diferente vocês conseguem separar a palavra matemática na mesma linha? De formas diferentes. E a 5. A última pergunta é Qual é o sinal que utilizamos para separar? Quem lembra do if, hein? Olha que segredo, hein? Para separar as sílabas? Eu lembro. E também estudamos as separações de sílabas de algumas palavras. Por exemplo, é flauta. No primeiro quadrado, nós colocamos quantas sílabas tem a palavra flauta. Flauta. Tem quantas sílabas? Flauta. Quem vai fazer? Da mesma, aí embaixo, vocês vão colocar aqui, ó. A palavra flauta. Olha. E contar quantas letras tem. Na palavra borboleta, vai fazer a mesma coisa. Borboleta. A outra palavra é óculos. Óculos. E qual é a outra palavra? Ventilador. Da mesma forma, ó. Ventilador. Vocês irão responder no caderno, no livro, e mandar para a tia Sara, tá bom? Façam capricho na atividade na letrinha. Estou curiosa.